saiu para mais de três pessoas baleadas e só que já tem três aqui um na área um aqui tem três na área e aqui tem um dois aqui o outro tá aqui atrás dessa moita não dá para mostrar saiu mais umas cinco pessoas aqui no samba o pessoal parou na hora e sem patamar de um a hora que a polícia chegar agora pandemia a galera vem ficar em casa não sabe que nada tá oferecendo segurança nessa vida que eu frequento até a menina morreu que não tem nada a ver velho com a mãe aqui chorando meu Deus do céu eu não tinha nada a ver não tem nada a ver meu Deus Jesus meu pai aí meu ser humano que não tem nada a ver morre assim velho foi muito tiro velho foi muito